Na região nordeste mineira, uma mulher de 34 anos foi atingida por disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira. A tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Serra dos Aimorés. O Fantoni Peço tem os detalhes. Saulo Bernardo, uma mulher de 34 anos foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo na cidade de Serra dos Aimorés. A ocorrência foi registrada na rua Rio Verde e a vítima foi socorrida até a unidade de saúde do município e transferida para Nanuque, segundo informações, por conta dos ferimentos. No caminho do socorro, ela conseguiu informar sobre o nome de um dos suspeitos. E aí a polícia começou a fazer um levantamento e duas pessoas foram levadas para a delegacia de Nanuque como suspeita por essa tentativa de homicídio contra essa mulher de 34 anos. A motivação do crime não foi informada, mas a polícia continua fazendo os levantamentos para saber. Algumas testemunhas perceberam também as pessoas que efetuaram, ou a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo, vídeo de monitoramento, uma imagem do sistema de monitoramento em Serra dos Aimorés também captou imagens que são importantes para o esclarecimento desse crime. E agora vamos aguardar o pronunciamento das autoridades em relação à tentativa de homicídio contra essa mulher de 34 anos na cidade de Serra dos Aimorés. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia e Peço.